Olá, Bipers! Tudo bem com vocês? Hoje o Bipia irá abordar a temática Instrumentos de Rastreamento de Saúde Mental na Infância e Adolescência. Instrumentos padronizados têm sido cada vez mais utilizados na avaliação de diferentes aspectos no desenvolvimento da criança, com finalidades diversas. Alguns são capazes de realizar uma avaliação abrangente de diferentes áreas referentes à infância e outros podem avaliar funções específicas ou a presença de determinados transtornos. Compostos por um conjunto de itens que determinam quantificar e qualificar as aquisições e desempenho em diferentes domínios ou observar a presença, intensidade, frequência e mudança de determinados comportamentos, bem como a presença de sintomas. Alguns instrumentos têm a finalidade de realizar um rastreamento, enquanto outros já assumem a função de refetuar um diagnóstico. A avaliação da saúde mental da criança e do adolescente é realizada por meio da anamnese, a história clínica, acompanhada da observação clínica do comportamento, para que seja possível avaliar o desenvolvimento em diferentes domínios funcionais, como linguagem, interação social e a presença de comportamentos sugestivos na presença de psicopatologias. Tal avaliação clínica pode ser complementada a partir do uso de diferentes instrumentos que são capazes de identificar a presença de sintomas internalizantes, como sintomas de depressão e ansiedade, ou a presença de sintomas externalizantes, como agressividade, impulsividade e problemas de conduta, bem como identificar a presença de psicopatologias. Os instrumentos se dividem em instrumentos de rastreamento, ou seja, que irão iniciar uma avaliação sobre a possível presença de determinada psicopatologia e outros instrumentos já apresentam a função de realizar um diagnóstico. Hoje iremos conhecer dois importantes instrumentos de rastreamento da saúde mental na infância e adolescência. O SDQ, que em sua tradução e validação para a população brasileira corresponde ao questionário de capacidades e dificuldades. E o CBCL, que em sua tradução e validação para a população brasileira corresponde ao inventário de comportamentos para crianças e adolescentes. O SDQ é um instrumento que tem como finalidade realizar um rastreamento de problemas de saúde mental na infância e adolescência e identificar que indivíduos que merecem uma investigação mais aprofundada. Os autores do instrumento destacam que a versão original do SDQ possui propriedades psicométricas adequadas e comparáveis às do CBCL. Porém, diferente do CBCL, que apresenta como principal limitação ao seu uso a grande extensão e o tempo que isso consome, o SDQ é um instrumento curto de fácil aplicação utilizado para o rastreamento de crianças e adolescentes na faixa etária de 4 a 16 anos. E o SDQ apresenta diferentes versões. A versão de autorrelato, que pode ser utilizado a partir dos 11 anos de idade e a versão para ser respondida por pais e professores. Trata-se de instrumento breve, composto por 25 itens, definidos conceitualmente com base no DSM-IV, que estão divididos em cinco diferentes escalas. Sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade, problemas de relacionamentos com colegas e comportamento pró-social. É importante pontuar que a escala de comportamento pró-social não está relacionada a problemas, uma vez que a ausência de comportamento pró-social é conceituada de uma forma que não significa a presença de dificuldade psicológica. A pontuação de cada escala pode variar de 0 a 10 e a pontuação do score total de dificuldade será gerada pela soma dos resultados das quatro primeiras escalas. Sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade e problemas de relacionamento. Podendo variar de 0 a 40 pontos. A pontuação de escala sobre comportamentos pró-sociais não entra na soma da pontuação total. A nota de corte para escolas totais de dificuldade na versão original, ou seja, a partir das normas britânicas, foi de 17 pontos para a versão de pais e 16 pontos para a versão de professores. Além da pontuação total, a criança será classificada em cada uma das escalas, de acordo com três diferentes classificações, normal, limitrofe ou anormal. O questionário foi traduzido e adaptado para o português e os estudos indicam adequadas propriedades psicométricas aferidas para a população brasileira. Já com relação ao CBCL, este é um inventário de comportamentos que avalia competências sociais e problemas de comportamento em crianças e adolescentes de 4 a 18 anos, a partir de informações fornecidas pelos pais com relação aos comportamentos presentes nos últimos seis meses. O CBCL pode ser auto-administrado ou aplicado por um entrevistador. Além de sua atividade em pesquisa, é importante pontuar as aplicações práticas do CBCL nos serviços de saúde mental, clínicas pediátricas, escolas, situações forenses e planejamentos de serviço. Tem sido utilizado como um instrumento de rastreamento capaz de discriminar indivíduos com psicopatologias entre indivíduos saudáveis e capaz de reconhecer sintomas psicopatológicos em pacientes pediátricos atendidos pela rede primária de saúde. No Brasil, é necessário a compra de exemplares e do software de sistematização e pontuação dos dados. E o inventário apresenta duas versões, o CBCL de 1,5 a 5 anos e o CBCL de 6 a 18 anos. O CBCL de 1,5 a 5 anos é uma versão para crianças em idade pré-escolar, de 1,5 a 5 anos de idade. Ela é composta por 99 itens que serão respondidos pelos cuidadores primários das crianças avaliadas. É utilizado para avaliar os sintomas de psicopatologia em crianças em idade pré-escolar e para fornecer uma perspectiva dimensional com base em sete escalas a partir do comportamento da criança. São quatro escalas para o domínio de internalização. Essas escalas são reatividade emocional, ansiedade e depressão, queixas somáticas e retraimento. Duas escalas do domínio de externalização, problemas de atenção e hiperatividade e comportamento agressivo e uma escala relacionada a problemas de sono. As sete escalas juntas expressam o total de problemas emocionais e comportamentais da criança e cada avaliação é classificada como normal, limítrofe ou uma situação clínica, a partir das informações obtidas pelo cuidador. Os scores brutos podem ser traduzidos em um score T padrão, produzindo informações interpretativas em três escalas resumidas, problemas internalizantes, problemas externalizantes e problemas total, bem como cada escala pode ter sua avaliação individual. Já o CBCL de 6 a 18 anos é uma versão do inventário composta por 138 itens, 20 itens destinados à avaliação de competências sociais da criança e do adolescente e 118 itens relativos à avaliação de seus problemas de comportamento. Entende-se por competência social as capacidades do indivíduo para executar atividades lúdicas, de trabalhos, de tarefas, estabelecer relações sociais e acompanhar as suas matérias escolares. Portanto, os itens referentes à competência social visam obter informações sobre o desempenho da criança ou do adolescente em três áreas, atividades, sociabilidade e escolaridade. Já os itens relativos a problemas de comportamento são destinados ao registro de queixas físicas e psicológicas, de acordo com sua frequência. A avaliação do perfil comportamental é constituído por nove escalas individuais, sendo oito escalas sempre presentes e uma escala é opcional. As primeiras oito escalas correspondem a retraímento, queixas somáticas, ansiedade e depressão, problemas de contato social, problemas com o pensamento, problemas com a atenção, violação de regras, comportamento agressivo e a nona escala, que é uma escala opcional, está relacionada a problemas sexuais. A partir dos escórios obtidos nessas escalas, a criança ou o adolescente pode ser incluído já numa faixa clínica, limítrofe ou normal, em relação ao seu funcionamento global e nos perfis internalizantes e externalizantes. Para inclusão no perfil internalizante, serão considerados os itens relacionados às queixas somática, ansiedade e depressão e para inclusão no perfil externalizante, os itens avaliados são violação de regras e comportamentos agressivos. Essas oito escalas referidas são um conjunto de comportamentos encontrados em outros dois instrumentos semelhantes aos CPCLs, destinado a obter informações sobre competência social e problemas de comportamento de crianças e adolescentes. Uma a partir do relato de professores e outra a partir de relato do próprio adolescente que pode ser aplicado dos 11 aos 18 anos. Bom, por hoje finalizamos. Um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana. Um excelente domingo para todos e nos vemos na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Tchau.